Dr. Silvio Amori vem chegando com a gente porque hoje é quinta-feira para que você tenha mais informações sobre a gestação, sobre a gravidez, saúde da mãe e do bebê, é o nosso quadro Maternidade em Foco. Gratidez no útero bicorno. Primeiro nós precisamos entender o que é o útero bicorno. O útero bicorno é igual aquela palha do nome do Felipe, que tem duas, praticamente com dois corpos do útero, um grudadinho do outro. E aí quando existe a gravidez, a gravidez ocorre em um dos dois lados. Por exemplo, aqui nós estamos vendo, esse aqui é o útero bicorno. Aqui, então, esse aqui é o corpo do útero e aqui é o outro corpo do útero. Nesse caso aqui, a gravidez com o outro lado, o lado esquerdo. E aqui não fica nada. Fica só o endométrico mais espesso e aqui o nenê está desenvolvendo. À medida que vai crescendo, esse nenê for crescendo, isso aqui vai empurrando, vai ficando maior essa parte aqui e isso aqui vai diminuindo. Ele vai ficando mais comprimido aqui pro lado. Então, é só no começo que é possível identificar isso aqui. À medida que o útero vai crescendo, então não é mais possível, praticamente não tem diferença o útero bicorno com o útero normal. Então, proporcionalmente, essa parte vai crescendo bastante e essa aqui vai ficando menor. E aí, à medida que a gravidez for evoluindo, essa parte que vai diminuindo praticamente fica imperceptível no final da gravidez.